Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união E os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando Se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Eita glória! Bom dia, povo de Deus! Amor, o pessoal pergunta por que a gente se veste assim, ó Porque nós estamos um só, né? E vocês vão ver daqui uns dias uma camiseta que eu fiz para entrar eu e ela dentro É, na hora vamos fazer, né? Vamos entrar aqui no culto do lar para mostrar para o pessoal É, vamos entrar Mandamos fazer uma camiseta especial que cabe eu e ela dentro da camiseta É, uma camisa só Uma só carne Bom dia, bom dia, né? Um dia abençoado Apareceu o povo de Deus Beijo nas nossas ovelhinhas A pastora tem ciúme quando eu beite a ovelhinha Mas é porque ela tem ciúme, não é de mim, não é de a ovelhinha É sim, pastor É nossa, é nossa Do nosso Senhor Eita glória Amados queridos, nós queremos pedir, amor Que o pessoal se inscreva no canal Compartilhem Nas suas redes sociais É, compartilhem esta mensagem Nas suas redes sociais Para que essa mensagem chegue ao alcance Assim como você foi alcançada Muitas pessoas, deixem seu like, seu joinha Porque automaticamente o YouTube vai compartilhar O que você gostou Não é assim, pastor? É, se você ama a palavra de Deus Se você recebe no seu coração a palavra de Deus Como um presente de Deus Faça com que outras pessoas também recebam esse presente Através de você Compartilhando, né? Nós vamos falar hoje sobre Jesus O amigo maior Sobre amizade, né? O amigo maior e fiel Companheiro que não abandona em nenhuma situação É sim Ô glória Vamos trazer então a mensagem agora, amor? É, você que ama a ser sozinha Assim, achando que está sozinho Você não está só Você tem um amigo fiel Você não está só É, nunca fica só Porque Jesus nunca te deixa só Nunca o abandona Muito bem, vamos falar Olha, quem tem uma amizade verdadeira Tem um verdadeiro tesouro, né? Deus coloca verdadeiros amigos em nossas vidas Para serem bênçãos Para nos ajudarem na caminhada com Ele, com Deus E na caminhada da vida Eu sempre tenho dito aqui Os irmãos que acompanham o Ministério Pão da Vida Acompanham o pastor Chico Chagas Tenho ouvido eu dizer que O meu melhor amigo O melhor amigo da pastora Joceneta É Jesus O seu melhor amigo é Jesus Mas Aqui na Terra Os amigos que a gente tem Entre familiares e amigos da nossa convivência O melhor amigo é aquele Que lhe dá sábios conselhos É verdade Quando eu era jovem Faz tempo, hein? Não, muito até, pastor Quando eu era jovem Eu achava que meu amigo Era aquele que dizia assim Que se eu entrasse na briga Ele entrava também Eu achava que meu amigo Era aquele que dizia Olha, tocou em você Toca em mim O que tocar para você Toca para mim A gente quando é criança E tem um Às vezes já é um pouco Digamos assim Adolescente Meio que adulto Mas tem a cabeça de criança A gente pensa que o amigo É aquele que incentiva a luta Para ele também Entrar na luta com você Abaixa mais um pouco em fundo E esse não é amigo, amor O amigo verdadeiro É aquele que não quer Quer ver você em precipício É aquele que sempre Tem um conselho de paz É um amigo que sempre Leva você a caminhar Nos caminhos de Deus Né? E nós vamos falar Sobre amizade hoje Amigo, é aquele que dá Para você Não o que você quer ouvir Mas o que você precisa Ouvir, né? Olha aqui Provérbios 17 e 17 O amigo ama em todos os momentos É um irmão Na adversidade Sabe o que é adversidade, né? São as lutas da vida Aquelas coisas inesperadas Que te deixam triste Olha Provérbios 13 e 20 Aquele que anda com os sábios Será cada vez mais sábios Mas o companheiro do estolo Acabará mal Grande verdade Provérbios 27, 5 e 6 Melhor é a repreensão Feita abertamente Do que o amor Ao conto Quem fere por amor Mostra lealdade Mas o inimigo Multiplica beijos Você veja que a palavra Está dizendo Que aqueles que Te beijam Te abraçam, né? E não te repreende Não mostra as tuas falhas Os seus erros Esse não é Seu amigo de verdade Amigo de verdade É aquele Que age com sinceridade É aquele que nos mostra Quando estamos errado E pode até dizer Sou seu amigo Gosto de você Mas eu quero falar a verdade Para você Você está errado Por isso, por isso, por isso Olha o que fala aqui A palavra de Deus Em João 15, 15 Já não os chamo e servos Porque o servo Não sabe o que o Senhor faz Em vez disso Eu os tenho chamado Amigos Porque tudo Que eu ouvi De meu Pai Eu tornei conhecido A você Aqui Jesus está dizendo assim Vocês já não são mais Meus servos Vocês são meus amigos Porque os segredos Espirituais Que meu Pai me deu Que eu tenho passado Para vocês O amigo É aquele que divide Divide as coisas boas É aquele que não quer Ser feliz sozinho É aquele que não inveja O que você tem Não inveja As suas bênçãos Não deseja ter a sua vida Mas vive as alegrias Da sua vida Junto com você Olha que palavra sábia Em provérbios 27 Versículos 9 e 10 Perfume O incenso Traz alegria Ao coração Do conselho sincero Do homem Nasce uma bela amizade Não abandone O seu amigo Nem o amigo De seu pai Quando for atingido Pela diversidade Não vá para a casa De seu irmão Melhor é o vizinho próximo Do que o irmão distante E outras palavras Melhor é aquele que está perto Melhor é aquele que te socorre Do que adianta eu ter um amigo Mas ele é inacessível Ou seja Eu não consigo chegar até ele Ele é meu amigo Mas eu não consigo falar com ele Ele é meu amigo Mas eu não consigo chegar até ele Logo a palavra vem me dizer Que esse amigo Ele não vai resolver os meus problemas Ele não vai me ajudar Nas minhas lutas É verdade? Então o que eu preciso ter? Eu preciso ter um amigo Que quando eu precisar Ele está sempre disponível Para me ajudar Esse é o amigo verdadeiro Esse é o amigo sincero Esse é o amigo que quando eu precisar Ele está por perto Olha que conselho maravilhoso De provérbios 18, 24 Quem tem muitos amigos Pode chegar à ruína Mas existe amigo mais apegado Do que o irmão Quem tem muitos amigos Pode chegar à ruína Porque você de repente Pensa que pode contar com todos eles E no final das contas Não é o que acontece Aleluia Verdadeiros amigos Não se encontram em qualquer esquina Verdade A gente vai encontrá-los Nos caminhos da vida E os verdadeiros amigos Nós encontramos eles Nos momentos mais difíceis da vida Aleluia Essa que é a grande verdade Tem um grande ensinamento aqui No livro de Eclesiastes No capítulo 4 Versículos 9 e 10 É melhor ter companhia Do que estar sozinho Porque maior é a recompensa Do trabalho de duas pessoas Se um cair O amigo pode ajudá-lo A levantar-se Mas pobre do homem que cai E não tem quem o ajude A levantar-se Aqui a palavra de Deus está incentivando Que nós temos que ter amigos E amigos leais Amigos com quem você possa contar Para quê? Para na hora que você cair Na hora que você precisar Aleluia Você ter uma mão amiga Para te socorrer É verdade? Verdade 1 Coríntios 15 e 33 Não se deixe enganar As más companhias corrompem Os bons costumes Se eu tenho um amigo Que quer me levar A viver longe do meu Deus Que quer me distanciar Do meu Deus Esse não é um amigo Que eu possa dizer Que me faz bem Por quê? Porque ele está querendo Me levar para distante de Deus Aquele amigo Que você recebe convites Para beber Para fumar Para farrear Esse não é um bom amigo O amigo é aquele Que chama para ir para a igreja Para ouvir um culto Aquele amigo Que tem um conselho Sempre muito seguro Um conselho abençoado Para dar a você Por isso que a palavra De Deus Também diz aqui Em Provérbios 22 24 e 25 Não se associe Com quem vive De mau humor Nem ande em companhia De quem facilmente Se ira Do contrário Você acabará Imitando essa conduta E cairá Em armadilhas Mortais Ou seja É bom que você Não tenha amizades Com pessoas violentas Pessoas que levam você A odiar Que querem colocar No seu coração Ódio pelas pessoas Que querem fazer Com que você Revide tudo Né? Nós precisamos ter Um amigo Como Davi Tinha Jonatas Por exemplo Olha a primeira Samuel 18 De 1 a 3 Depois dessa conversa De Davi com Saul Surgiu tão grande Amizade entre Jonatas e Davi Que Jonatas Tornou-se O seu melhor amigo Daquele dia Diante Saul Manteve Davi Consigo E não o deixou Voltar a casa De seu pai E Jonatas Fez um acordo De amizade Com Davi Pois se tornará O seu melhor amigo Jonatas Tornou-se O melhor amigo De Davi E reconheceu O projeto De Deus Na vida De Davi É? Ele reconheceu Tanto que ele pediu A Davi Que quando Davi Assumisse o reinado E olha que o pai dele Era rei Saul era o rei E ele era um comandante Do exército Do pai dele Mas ele reconheceu Que havia um propósito De Deus Na vida de Davi E ele pediu Quando você chegar Ao poder Lembre-se Dos meus Ou seja Ele não teve inveja De Davi Ele não pensou Em deixar o trono Né? Ele até Como ele vivia Em guerra Mas seu pai Ele pediu a Davi Que Davi Olhasse para seus filhos E foi o que Davi Fez com Mephibossete Que era filho De Jonathan Em outras palavras A amizade De Davi Com Jonathan Preservou A família De Jonathan Vamos orar E nesta oração Nós vamos dizer Para Deus Aquilo que o Senhor Gosta de ouvir De nós Pai Nós queremos Ser sinceros Abençoados Dirigidos Pelo Senhor Paisinho querido Deus amado Dirige os nossos Passos Dos nossos caminhos E não deixa Deus Se aproximar De nós E querer fazer Parte das nossas Vidas Aqueles que não Têm compromisso Com o Senhor Pai Eu sei Que o Senhor Tem direção Para o teu povo Que o Senhor Tem Deus A luz do teu Santo Espírito Para iluminar Teu povo Mas Paisinho querido Deus amado Eu quero pedir Meu Deus Que o Senhor Olhe com olhar Misericordioso Para teus Filhos E filhas E veja Paisinho A necessidade Que nós temos Do teu amor Do teu carinho Da tua atenção Que o teu Que o Senhor Que o Senhor possa Deus Olhando para nós Ver a nossa necessidade Da tua santa proteção Estende Pai A tua mão Santa Protege E guarda Teus filhos E filhas E abençoa A todos Meu Paisinho No nome No nome No nome do Senhor Jesus Cristo Não nos deixa Caminhar Fora da tua Presença É o nosso Pedido E nós queremos Agradecer Porque o teu amor Tem guiado Nossas vidas Abençoa Abençoa Todas as mães Que oram Pelos seus filhos Abençoa Todas que Clamam A ti Meu Deus Pedindo Senhor Para o Senhor Proteger E guardar Seus filhos Seus esposos Suas famílias Deus Tu és Deus Que escuta A oração E a tua Palavra Diz que Tu és Deus Que renova As forças De quem Está cansado Então Pai Renova As forças Das tuas Filhas Dos teus Filhos Enche De alegria Os nossos Corações Enche Nossas vidas Com teu Santo Espírito Porque Para o Senhor Eu louvo A honra E a glória Amém Amém Deus Glória a Deus Aleluia Muito bem Amados Queridos Daqui a pouco Nos encontramos No culto Do lar Nosso coração Vinho Cheio de amor Assim amor Tota esse dedinho Aqui amor Aê Nosso coração Amor Nosso coraçãozinho Cheio de amor De carinho Por cada um De vocês Beijo De perto Inscreva-se aqui No canal E compartilhe Convide mais Pessoas Para vir orar Arranje novos Inscritos Para o canal Que você estará Ajudando A obra De Deus Beijo Obrigado Um abraço Cheio do Espírito Santo Obrigado Deus te abençoe Deus te abençoe Tenta Tenta